No segundo dia de força-tarefa, a maioria dos comércios estava de acordo com as regras. Medindo temperatura, oferecendo álcool em gel, controlando o acesso e com os profissionais de máscara. A gente propôs ao cliente que ficasse em casa e fizesse o delivery. Então a gente está tendo entregas, a pessoa liga, a gente monta o pedido, entrega, leva a máquina de cartão. Então proporciona um pouquinho de bem-estar e a pessoa pode ficar mais à vontade em casa. Na rua Carvalho de Mendonça, apenas esta loja de presentes foi autuada por não medir a temperatura na entrada. A gerente desta padaria afirma que os comércios no geral aderiram às regras, mas ainda desrespeito por parte das pessoas. A cidade é as pessoas que não querem entender que tem que usar máscara. E às vezes três ou quatro ainda tentam entrar sem máscara. A gente descuida um pouquinho, quando a gente olha já está com o pé dentro da padaria. A gente explica para eles, um reclama, fala que para que é isso, o outro fala assim. Por conta do dia dos namorados, flagramos pessoas saindo de casa apenas para comprar presentes. É, não é essencial, mas eu estou precisando agora. Mas sempre com todos os cuidados. Eu vejo que máscara você está, mas você está tomando os pedaços? Sim, máscara, álcool, tudo. Também flagramos outras atitudes erradas. Ele tem que sair um pouquinho, né? As forças-tarefas estão acontecendo durante vários momentos do dia em diversos pontos da cidade. Mas ainda o mais difícil é conscientizar a população de que, embora o comércio esteja reabrindo aos poucos, a doença ainda está matando. Portanto, sair de casa? Só se for para o essencial. O ideal mesmo é ainda ficar em casa. Portanto, você, munícipe, se ver algo errado, chame atenção. Ou se for o caso, disque para o telefone 153 da Guarda Municipal.